Abertura Pode juntar-se a nós Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes Eu estava errado em esperar de Esparto o compromisso de igualar com o nosso número E não é isso? Você Qual sua profissão? Ser anista Senhor E você? Arkady Qual é sua profissão? Escultor, senhor Escultor E você? Sou ferreiro, senhor Espartanos Qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você Eu sou o nosso senhor Sabe eu? Eu sou o nosso Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu